Agora aqui, gambiarra que eu fiz aqui, coloquei umas caixas para fazer o teste do detector que vai para o José Rumão de São Paulo. José Rumão, Rumão. Olha aqui, a bobinazinha amarela. O apoio do braço aqui, o manual e o sederzinho que ele pediu, que ele disse que lá vai fazer a caixinha. Tem algumas coisas que eu vou falar desse vídeo, vai para ele. Lembra da bateria, aquele tutorial que eu fiz da bateria, pronto, aqui. Vai para ele, está vendo? Eu quero agradecer o amigo radioamador, que eu esqueci até o indicativo dele, que ele deu uma dica bacana sobre essa BMS aqui, sobre o controle de corrente aqui, que ele disse que se tirar, altera e ela se descarrega por completo. Mas é porque ele trabalha com 12, aí quando chega com 10 volts, entre 10 volts, já começa a ficar apitando, e aí já é um aviso de que a bateria está descarregada, daí o camarada desliga. Ou seja, está com 12 volts, está calibrado para 12 volts, através desse potenciômetro aqui, que você regula, e aí ele fica trabalhando normal. Quando a bateria chega a 10 ou até 9 volts, o que é que acontece? Ele começa a ficar apitando ao ponto que não pega mais regulagem nenhuma, nem no ajuste grosso e nem no ajuste fino. Quando o camarada regular o ajuste grosso e o ajuste fino, que geralmente fica apitando quando você bota para cá, quando você diminui aqui a sensibilidade, quando a bateria vai descarregando, ele vai apitando, ele vai apitando, e aí você vai diminuindo, ele vai apitando, você vai diminuindo. Quando ela estiver já com 9 volts, aí esse potenciômetro já vai estar aqui, todos os dois. E mesmo no fim, ou seja, fechado, que no caso aqui é aberto, aqui é fechado. Então mesmo fechado, todos os dois, tanto o grosso como o fino, ele ainda vai ficar apitando. Aí é na hora que o camarada carrega a bateria. E mesmo apitando, a bateria fica com 10 volts. Então 10 volts dividido por 3, dá 3 e alguma coisa, entendeu? Então a bateria não chega a drenar completamente, entendeu? Eu fiz essa modificação para detector. Agora para outras coisas que drena, realmente tem que deixar do jeito que está, porque essa BMS não suporta pico de corrente. A não ser que você coloque um capacitor aqui. É outra dica também que eu dou aí. Você coloca um capacitor de 2.200 por 16 volts, aqui na entrada, ou então 2 em paralelo, ou então um maior de 4.700. Aqui na entrada da bateria, onde carrega. Você coloca em paralelo um capacitor, e aí ele fica filtrando para evitar de dar pico de tensão. Aqui, você bota um desse aqui, só que em vez de ser de 1.000, bota um de 3, 4.000 em cima, em paralelo. Positivo com positivo, negativo com negativo, e aí sustenta mais, entendeu? Está aqui a bateria dele, está aqui o lugar onde vai carregar, está aqui o plug, encaixa aqui, aqui liga na tomada. Já está carregada, não precisa carregar, está dando 12.2, entendeu? Aqui eu coloquei o volume e coloquei liga e desliga ao mesmo tempo para aproveitar aqui o botão, ó. Ó, é liga, desliga e volume. A porquinha está aqui, é só tirar e colocar na caixinha. A porquinha também está aqui, aqui também, está vendo? E aí está aqui o outro falante, tem aqui prata, anel de inox, anel de prata, anel de ouro, anel de inox e umas correntes para fazer o teste aqui, porque aqui é uma laje e se eu colocar isso aqui para baixo vai ficar pitando. Aí eu boto essas caixas velhas aí para poder fazer o teste. Vamos lá, vou ligar aqui que esse vídeo aqui vai para ele, que eu vou embalar e vou entregar. Aqui começou, começou agora a temporada de fazer as entregas, porque eu estava trabalhando muito no hotel e agora já posso terminar esse material aí para o pessoal que está esperando aí. Fique tranquilo que eu já estou terminando já. É de noite trabalhando para poder dar conta. É muito serviço, graças a Deus. Agora deixa eu ver, aqui também, ó. Aqui, ó, coloquei o encaixe macho e fêmea. Essa peça aqui fica na caixinha e aqui fica na... Você encaixa aqui, ó, só entra certo. Aqui o guia aqui, tá vendo? Você apertar aqui, ó, aperta. E puxa, tá vendo? Depois você nivela aqui com o encaixinho e aperta. Ele faz, trac, pronto. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ligar aqui para fazer o teste aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Liguei. Agora aqui eu vou aumentar aqui o ajuste fino, o ajuste grosso. Pronto. Pronto. Obrigado. Essa regulagem você regula do jeito que... De acordo com o solo que você vai usar. Certo? A plaquinha já está prontinha. Tudo direitinho. Vou só botar um pouco de cola quente por aqui, para evitar de quebrar. E pronto. Colocar na caixa e enviar. Essa plaquinha aí, ele comprou no nosso site, pibrasildetectores.com.br. Vai ficar na descrição, caso você queira pegar ela também aí, viu? Essa placa aqui não é a minha placa que eu faço. É uma placa que eu tenho aqui guardada, mas também é igual a minha. Só muda... Só mudou os componentes que não tinham, igual o meu. Eu alterei para ficar igual com a minha. Porque essa daí... Veio com as peças ainda... Como é que se fala? Os componentes, tudo doido. Tá ligado como é o esquema? Tá ligado como é o esquema, né? Aí eu alterei para o meu padrão. Por isso que você não está vendo o nome PI Brasil aqui. Mas é a mesma placa, entendeu? Bem, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. O anel de prata. Ó. Ó. Pegando bem fundo. Esse anel tem 4 gramas. Eu já pesei. A pulseirinha de prata também minha. Deixa eu ver aqui. O anel de inox. O anel de inox não é todo PI que pega não. Tem que estar com CI original. Porque tem CI que não pega inox. Se seu PI pegar anel de inox, É porque ele está bem calibrado. Entendeu? Sem inox aqui. É o rapaz que trabalhava comigo aqui, Eduardo. Que ele vem para cá. Vai usar o detector dele. E acha. E deixa aqui comigo. Porque ele diz que não gosta não. Isso aqui tem comércio não. Tem PI que você pega esse anel aqui. Encosta mesmo na bobina. Ele não pega. Porque ele está descalibrado. E às vezes é o CI que é falso. O CI tem que ter o ganho muito alto. Para poder pegar esse anel de inox. Se seu detector pega anel de inox. Ou qualquer objeto de inox. Ele pega tudo. Pega tudo. Fica sensível para aliança de ouro e tudo. Entendeu? Entendeu? E outra coisa. Vai passar a bobina no chão. Passe devagar. Lentamente assim. Porque se você passar rápido. Você perde os objetos. Feito prata ou ouro. Entendeu? Porque a frequência dele é baixa. Quando o aparelho tem a frequência alta. Você pode passar ligeiro. Mas no caso do PI. É para passar devagar. Porque os objetos como prata ouro. Você passa rápido. Você perde. Passou devagarzinho. Apitou bem baixinho. Bem fraquinho. Vai lá para na cavalo. Qualquer vez. É uma coisinha dessa aqui. Um relógio aqui. Um relógio. Ó. Olha para aí. Entendeu? E assim vai. Beleza? Coisa maior. Ele pega mais fundo ainda. Ó. 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 A acessibilidade está baixa ainda. Se eu aumentar vai ficar pitando. Porque tem esse ferro aqui. Tem essa cadeira. Tem o quadro ali. Aí eu deixo assim. E eu não posso botar a bobina mais para lá. Por conta do fio. Já está esticado. Mas está aí. Está pronto aí. Só para registrar. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. A placa. O link na descrição. Se quiser comprar. E o WhatsApp. Caso você queira encomendar a plaquinha dessa aí. Tem uma plaquinha. Tem um pinpoint. Tem uma bobina. E temos aquele. A outra plaquinha do detector. Que é o. O Surf Master. Eu também tenho ela pronta também aí. Se você quiser. Beleza? Fui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.